Música Alô, Xalopinho! Arthur Veríssimo, vem pra cá! Música Arthur, demorou, mas veio! Demorou, mas veio! Tudo bem, Arthur? Ratinho? Tudo certinho? Estamos aqui com muita energia. Vamos ver a expedição dele, vai lá! Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Andrei Cunha e este é o canal Free Drone. Sejam muito bem-vindos! É, tá bom! O programa do Ratinho tem um quadro apresentado pelo repórter Arthur Veríssimo, que está fazendo uma expedição pelo Brasil, mostrando a cultura, as belezas naturais e a história. E chegou a vez do estado do Amapá. A equipe de filmagem pousou de jatinho em Macapá e partindo de lá, eles vão visitar os municípios de Santana, Laranjal do Jari, Amapá, Calçueni e Oiapoque. E neste vídeo, nós vamos mostrar uma palhinha da visita da equipe aqui no município de Amapá. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei caso goste do vídeo, de compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir o vídeo também e deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. E agora, sem mais enrolação, vamos lá. Eu sou Gilberto Pineiro, sou amapaense, e tenho orgulho de ser amapaense. Estou aqui no Amapá. Eu tenho um carinho muito especial por este município. Eu conheço aqui desde criança. Nós estamos trazendo o quê? Nós estamos trazendo a equipe do Ratinho para mostrarmos as belezas. Não é só curiosidade. Mostrar um Brasil que o Brasil não conhece. Olha, eu queria agradecer a todos vocês, da TV Cabralzinho, da RCA, Rede de Comunicadores do Amapá, pelo apoio que está nos dando aqui nesse local que o Brasil tem que conhecer. Nós estamos trazendo todas essas informações, cultura, sobre o que aconteceu no nosso Brasil. E o Amapá tem muitas curiosidades e verdades para as pessoas do Brasil conhecerem. E eu estou aqui para isso. Obrigado a vocês. Vamos para a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei, de compartilhar e deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de vídeo. E o abraço de hoje é muito especial. Vai para minha sogra do coração, Atila Vilhena. A Atila é uma inscrita no canal e sempre assiste os nossos vídeos. Abraço, minha sogra. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.